Eu já marquei com a galera, hoje vai ter desmantelo, putaria de verdade Todo mundo bebo, já liguei o paredão na piscina do motel As bebê tudo louca, dançando e tomando mel Eu já marquei com a galera, hoje vai ter desmantelo, putaria de verdade Todo mundo bebo, já liguei o paredão na piscina do motel As bebê tudo louca, dançando e tomando mel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vai Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel O Boi da Seresto Eu já marquei com a galera, hoje vai ter desmantelo, putaria de verdade Todo mundo bebo, já liguei o paredão na piscina do motel As bebê tudo louca, dançando e tomando mel Eu já marquei com a galera, hoje vai ter desmantelo, putaria de verdade Todo mundo bebo, já liguei o paredão na piscina do motel As bebê tudo louca, dançando e tomando mel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vai Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel O Boi da Seresto Vem aqui pro meu barraco, gira logo a roupa Tu sabe que eu te deixo, te deixo muito louca Vem aqui pro meu barraco, gira logo a roupa Tu sabe que eu te deixo, te deixo muito louca Quando lembra da gente, toca, tirando a roupa E se vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da gente, toca, tirando a roupa E se vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Vem aqui pro meu barraco, gira logo a roupa Tu sabe que eu te deixo, te deixo muito louca Vem aqui pro meu barraco, vem aqui pro meu barraco, gira logo a roupa Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Vou dar moro pra fazer aquelas coisas Vem aqui pro meu carro Vem aqui pro meu senhor Seja idão, é uma vaca Fim de ano tá chegando e as meninas é só doideira Vai ter muito uísque e muita bagaceira Fim de ano tá chegando e as meninas é só doideira Vai ter muito uísque e muita bagaceira Fim de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Pradaforma tá chegando, vou namorar pra aqui O Pai da Serena O Fim de ano tá chegando e as meninas só doideira Vai ter muito uísque e muita bagaceira O Fim de ano tá chegando e as meninas só doideira Vai ter muito uísque e muita bagaceira Lele, lalaui, lalaui, lalai, alai O Fim de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Plataforma tá chegando, vou namorar pra aqui Lele, lalaui, lalai, alai Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Pratavoba tá chegando, vou namorar pra aqui Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Pratavoba tá chegando, vou namorar pra aqui Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui O boi da seresta Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, colocadão, colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora Colocadão, colocadão, colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão O Boi da Seresta O Boi da Seresta Cola aqui no meu barraco que hoje vai rolar festinha As meninas gostam da colocadinha Cola aqui no meu barraco que hoje vai rolar festinha As meninas gostam da colocadinha 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 O Poi da Seresta Cola aqui no meu barraco que hoje vai rolar festinha As meninas gostam da colocadinha Cola aqui no meu barraco que hoje vai rolar festinha As meninas gostam da colocadinha 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 O Poi da Seresta Aumenta o paredão que as maloca gostam Ela empinando o cachorro do tapa nessa gostosa Aumenta o paredão que as maloca gostam Ela empinando o cachorro do tapa Ela empinando o cachorro do tapa O Poi da Seresta Aumenta o paredão que as maloca gostam Ela empinando o cachorro do tapa Nessa gostosa do tapa Nessa gostosa do tapa Do tapa Do tapa Do tapa Ela empinando o cachorro do tapa Nessa gostosa do tapa Do tapa Do tapa Ela empinando o cachorro 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 do tapa Volta puta Só lembrou da sua picada No colinho do papai Volta puta Volta puta Só lembrou da sua picada No colinho do papai O Poi da Seresta O Poi da Seresta Ela acabou com a minha vida Eita puta do carai Agora é só pitu Ao Catrão Alcatrão e o vin do Pablo Eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Volta puta Volta puta Só lembrou da sua picada No colinho do papai Volta puta Volta puta Só lembrou da sua picada Vai Volta puta Só lembrou da sua picada No colinho do papai Volta, puta, volta, puta Só lembrou da sua picada no colinho do papai O Boi da Seresta Menina danada, me pede toda hora Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Menina danada, me pede toda hora Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada, vai Vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada, vou botando o que ela gosta O Boi da Seresta Menina danada, me pede toda hora Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Menina danada, me pede toda hora Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada vai Vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada vou botando o que ela gosta Legenda por Sônia Ruberti